O programa de hoje, quarta-feira, tem o prazer de receber o osteopata Beã Azevedo. Que bom te receber, Beã. Prazer, Pimenta. Eu vi o dia que a Gabriela te apresentou no programa Amanhã Vitoriosa. Eu falei, gente, mas é um fura-olho mesmo. Lá de Tiltá, ela veio me arrebentar aqui em Uberlândia, me ajuda. E é muito bom te receber. Só para as pessoas de casa ficarem ligadinhas. Qual que é a especificação de atendimento do osteopata? O osteopata é um profissional no Brasil, especialista. Ele normalmente faz a faculdade de fisioterapia, depois faz cinco anos de especialização específicos sobre diagnóstico funcional e técnicas manuais funcionais para órgãos, vísceras, coluna, crânio, boca, para tudo no corpo. Show demais da conta. É uma coisa que eu fiquei assim, eu fico assim, estarecido, por exemplo. A pessoa tem um problema de ordem emocional. Então, quando fala de ordem emocional, é aqui. Tem gente que fala que é coração, não. É aqui. É um pensamento que está te perturbando, é uma situação que você está vivenciando. Chega no final do dia, isso aqui, ó, trapézio, né? Isso aqui está duro, meu irmão. Você pode bater uma barra de cano de ferro que entorta, que quebra, mas não entorta. Para aí um pouquinho. Como cuidar melhor dessa parte do corpo? Essa é uma boa pergunta, o que relaciona a parte emocional e a parte física. Vamos fazer uma simples analogia. Quando você está com fome, na hora que é nesse horário do almoço, que você lembra de uma lasanha, não saliva a boca. Quem gosta de um churrasco, não saliva a boca. Então, a imagem que você tem gera uma reação física. Na situação emocional, é a mesma. Se você tem uma mágoa, se você tem uma tristeza muito grande, o seu corpo também desencadeia movimentos que vão levar a um sofrimento físico. Por isso que tem, sim, as dores psicossomáticas, que dependendo da imagem mental que a pessoa tem, manifesta no corpo. Nessa região do trapézio, a pessoa muitas vezes fica assim, travada aos dentes, de passar raiva, de tensão, levanta os ombros e fica fadigada. Dói o maxilar, começa aqui. Dói tudo. Dói a cabeça, dói o maxilar, dói os ombros, dá enjoo de estômago e o corpo todo é conectado. Tem nervinho, por exemplo, tem um nervo chamado vago que sai aqui atrás da orelha, sai do crânio, passa por todas as vísceras e vem até a região do intestino. Caraca, eu não sabia desse troço, não. Tem pessoas que são diagnosticadas, por exemplo, com síndrome do pânico, chegam no consultório dizendo que tem síndrome do pânico e eu vou investigar a trajetória desse nervo e ela está comprometida. E essa pessoa tem suor frio nas mãos, tem taquicardia, o coração dispara, tem enjoo de estômago, o intestino não funciona muito bem e pode ser uma questão mecânica envolvendo aí a trajetória de um nervinho que sai da cabeça e vai até a região do abdômen. Daqui a pouquinho você vai falar pra mim se trata isso através da fisioterapia, com medicação, com alimentação, com mudança de postura. Já, já. Tem telespectador aqui ávido pra falar contigo, que vê e escuta. Alô, boa tarde. Alô, primeiro. Opa, falamos com quem? Com Elivan. Elison, você tá sentindo dor aí pra tudo quanto é lado ou não? É Elivan. Como é que é? Elivan. Ah, Edivan. Pois é, Edivan. E você tá sentindo dor aí em que parte do corpo? Não, não é Edivan não, é Elivan. Elivan. Elivan, ei, agora sim, eu já tava quase desenhando aqui, Elivan. Isso, eu falo aqui do cruzeiro de pé. Sim. Deixa eu te falar, eu tô com quase os mesmos problemas. Eu tô sentindo, eu ia falar, não há dois, tá? Tá cortando, Elivan. Tá cortando a ligação. Você tá no celular? É. Muda um pouquinho do local que você está, dá dois, três passos, que às vezes dá uma interferência. Agora eu tô te ouvindo. Repete pra mim. Começa tudo de novo. É que eu tô com as costas, e eu fui lá, eu fui no médico. Aí eu achei que era até os pulmões, porque eu fumo demais, né? O médico falou, não, 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 isso pode ser colônia. E aí, mais ou menos, agora desceu pras pernas, tá? Perfeito. É uma dor, é uma dor assim que não para, né? Dor nas costas, que ele achou que fosse por conta do pulmão, porque ele fuma demais, e agora desceu pras pernas. Meu filho, passou perto aí, hein? Passou perto. Se chegou nas pernas, passou perto aí, cuidado. Toda dor, Edivan, ele tem uma conotação do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é composto de cérebro e medula. Então, o cérebro, ele tá ligado dentro do crânio, passa por toda a coluna. Todos os outros nervos do corpo perfuram, então, a dura mátrica, a membrana que envolve o cérebro e medula, e vão pro corpo. Então, você pode ter uma dor no pulmão, você pode ter uma dor no joelho, uma dor no pé, uma dor na mão, por um problema de coluna. E o contrário é verdadeiro. Um problema no pulmão pode ter uma inervação sendo facilitada lá pra coluna e dar a dor na coluna também. No seu caso, é possível que tenha que investigar a trajetória toda dos nervos que vão pro pulmão, que sai dessa parte aqui, ó, das torácicas altas, e se existe algum comprometimento ao nível ali dos nervos que estão conectados com esse pedaço da coluna e a parte mais baixa, onde você sentiu na perna. Se for esses nervos da toráxia aqui no alto aqui, qual que é o tratamento indicado? Se fosse, por exemplo, vamos supor que fosse o caso dele, seria um tratamento medicamentoso ou fisioterápico? Depende, tem que avaliar. Primeiro é verificar se ele não tem uma doença mais grave, por exemplo, alguma coisa que necessite um procedimento cirúrgico. Se não tem nada tão grave assim, pode ser que com pequenas manipulações, ajustando vértebras da coluna, tirando tensões do pulmão, melhorando a capacidade respiratória, não precise de medicação. Até porque, em alguns casos, a medicação vai prejudicar fígado e rins se for feito em excesso. Olha, daqui a pouquinho, eu vou perguntar para ele, para você de casa ouvir a resposta, que eu estou curioso. Tem gente que toma remédio demais, toma oito, nove tipos de qualidade de remédio. O Deame disse um dia desse que é possível, através de uma mudança comportamental, reduzir drasticamente esse uso de medicamento. Como que isso pode acontecer? Daqui a pouquinho ele responde. Vamos a mais uma participação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Com a Márcia de Tio Taba. Márcia de Tio Taba. Márcia, o que está doendo no teu corpo? Conta para o doutor Deam. Pimenta, eu, em mim, dói tudo. Mas tudo está piorando mesmo hoje. Mais ou menos, mais de um mês, eu estou com uma dor e a sala me sangradou. Mas dói demais. Ele faz até um papo. Pimenta! Oi, meu anjo. Também te amo. Beijo do coração. Só que tem, que hoje eu fui no médico e eu coloquei a dor muscular. Mas só que essa dor, eu acho que não é muscular. Porque é uma dor intensa mesmo. Ela, você entendeu? Eu não entendi. Onde é a dor? Onde que é a dor? É no sangrador. Eu faço sangrador. Do lado esquerdo, assim, entre o... Não é no pescoço. É no... Tipo aqui? Tipo aqui, ó. É isso mesmo. Aqui sim, doutor, ó. Perfeito. Essa região é uma região que tem relação com comprometimento... O sangrador. O sangrador. Sangrador. Que mata o animal por aí, né? O mato um pouco aí. O boi também. Essa região, ela tem relação com a clavícula e com a primeira costela. Tem pequenos vasos sanguíneos e nervos que passam entre a primeira costela e a clavícula. Então, um problema na respiração, no tórax, um problema no pescoço pode levar a essa dor. Fora isso, se você tem bruxismo, se você tem um apertamento dentário, se falta algum dente e você tensiona muito essa região da boca, o seu pescoço pode estar ficando com pequenos movimentos de lado, tensionando músculos nessa região que comprimem nervos que saem do pescoço e vão pra essa região do braço. Tu falou aí sobre bruxismo. Eu tenho uma pessoa próxima a mim, da minha família, que teve o tal do bruxismo, correto? Quando ela ia mastigar, chegava a estralar. Ficava estalando aqui o maxilar. E o resultado comprometeu que isso aqui alterou. Ficou parecendo que tinha uma bolha de água ou ar aqui. Quando foi fazer a consulta, constatou que o problema estava aqui, no bruxismo. Caraca, é tudo interligado, Deanne? É tudo ligado. A pessoa, ela não sabe, muitas vezes, que ela tem um problema de visão muscular e, pra ela enxergar melhor, ela vira a cabeça pra um lado, vira pro outro. Se a gente analisar esse comportamento da cabeça, o peso da cabeça, o centro de gravidade da cabeça muda. E ela começa a fazer descarga mais num pé do que no outro. E isso altera até o jeito dela andar. Hoje, existe um conhecimento especializado chamado posturologia, que relaciona a mastigação, a visão e o tamanho das pernas. Ou seja, a pisada da pessoa. Ela pode ter, sim, um problema nos pés, que levam ao problema do bruxismo e o contrário é verdadeiro. Show demais da conta. Tem bastante relação. Show demais da conta. Tem mais uma participação. Olha o pessoal querendo falar contigo ao vivaz do Linha Dura. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Elizabeth. Oi, Elizabeth, de onde? De onde, Elizabeth, você fala? Eu sou de tudo, mas estou residindo em Uberlândia. Está residindo em Uberlândia. Seja bem-vinda, meu anjo. Me diz uma coisa, onde é que está doendo nesse corpão teu? Esse corpão meu, eu estou com falta de ar e estou com falta de, assim, me dá tipo uma parada. Eu quero engolir e não engulo. Entendi. Olha, pelo jeito, parece que o esôfago está comprimido ali. Pode fazer sentido. Quer respirar, está com dificuldade. Está com aquele peixe babafado. Tem gente que vai no médico e acha que está tendo um infarto. E chega no médico e é uma carga de estresse. Travou tudo, tensionou tudo. A pessoa vai tomar água e pega e fala assim, doutor, não está passando nada. Parece que o meu coração inchou, parou e não bate mais, doutor. Eu vou morrer? Vai não, meu anjo. Vai não, Elizabeth. Qual que pode ser o caso dela? A primeira coisa é que nós estamos numa época em que as chuvas ainda estão escassas. Pode ser que você precise colocar um umidificador no ar, no quarto. Pode ser que a sua inalação de ar esteja prejudicando a parte respiratória. Então, você pode estar com uma bronquite, você pode estar ainda com doenças respiratórias. Fora isso, se você trabalha utilizando muitos braços, elevando muitos ombros, Você pode sim ter uma contração exagerada de músculos do pescoço. Nessa região da primeira costela, onde tem músculos que se ligam às vértebras do pescoço. E é aqui nesse pedacinho que passa a região da glótia, onde a gente vai fazer... Tem um pedacinho do esôfago que começa nesse pedacinho, que pode sim estar contraído por um refluxo. Pode ser, dependendo da sua mastigação, pode estar sim exacerbando atividades ruins para essa região do seu esôfago. Eu quero te trazer um dia ao vivo no programa Linha Dura. Você tem o esqueleto lá no seu inscrito no seu consultório? Sim. Você tem? Para a gente trazer o esqueleto. Para nós mostrarmos para as pessoas, assim, onde é que está cada parte. Porque, caramba, você falando dessa interligação, é verdade como tem sentido. Às vezes você sente uma dor nas pernas e você pensa, tá? A dor é originária nas pernas, não é. É na coluna. Nós vamos continuar conversando com o Deanzevedo, osteopata, ao vivo no Linha Dura, após o intervalo comercial. Não deixa a gente sozinho, não, senão vamos para a tua casa. Tu vai sentir dor pra caramba, tu vai ter que ralar queijo, fazer macarronada para a gente. Brinca para ver.